Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olham só, amores, me encontram aqui no Moda 100 Santa Cruz. Eu estou aqui no setor amarelo e eu vim até a Daniele Fashion. Aqui na Daniele Fashion vocês vão encontrar preço baixo, qualidade e entrega super garantida. Você que estava procurando vestidos longos, midis, aqui tem no tamanho M e também no tamanho G. Uma variedade linda. Então já vamos que vamos esse vídeo. Já curta aí o vídeo, gente. Comenta, compartilha. Se inscreve se não for inscrito. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Me acompanha também, tipo, lá no Instagram, no Kawaii, no Tik Tok, que é Feliz de Pernambuco, Betânia Lima, tá bom? Eu vou iniciando aqui, olha, mostrando pra vocês esse longo maravilhoso. Ele é um tamanho M. Ele é um tamanho M, veste até o 42. E eles ficam no valor de apenas R$ 55,00, gente. Olha o quanto o modelo lindo. Esse aqui ele é no Duna, bordado, né? Modelo aí em tecido maravilhoso, que não amassa, que está sendo a tendência do momento. Olha esse como está lindo, Brasil. Com esse alastec na cintura, deixa bem acinturado. Lembrando pra vocês que toda a mercadoria aqui da Daniele Fest, gente, é forrada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem forro, todas são forrada. E sem contar esse caimento lindo que deixa no corpo a mercadoria da Daniele Fest, gente, é perfeita. Amigos, parceiro, entrega garantida. Olha esse outro modelo, como está lindo e longo. R$ 55,00. Muito lindo, gente. Tem botãozinhos encapados, percorrendo aqui, ó. Com elásticozinho. Olha esse outro, como está lindo. Uma manga flare. Maravilhoso, perfeito. E esse alastec, que é a cintura bastante, deixa aí perfeito. Muito, muito lindo. Uma cor mais linda que outra. Esse aqui são os Duna, bordado, certo? Toda a mercadoria é forrada. E todos esses modelos aqui, que veste até o R$ 42,00, fica no valorzinho de apenas R$ 55,00. Tanto longo quanto midi. Olha isso, gente. Quanto um modelo maravilhoso, Brasil. Perfeito. Vai ter eles também no tamanho midi, né? Como eu falei, olha no midi como está lindo. Fica de R$ 55,00 também. Tanto longo quanto midi. Tamanho M. Vestindo até um R$ 42,00. Fica de R$ 55,00. Esse modelo como está lindo. Olha essa manga. Perfeita. Muito, muito lindo. É um modelo mais rico que o outro, ó. Pra você que trabalha com o modelo evangélico, gente. Tá perfeito. Olha esse modelo como está lindo. Ele é o Duna estampado. Duna estampado, olha. Perfeito. Deixa um caimento lindo no corpo, viu? Veste super bem. Esse outro modelo, Duna bordado. Qualquer modelinho, R$ 55,00. Tamanho M. Olha esse outro como está perfeito. É um mais lindo que o outro. Aí vai ter conjuntos também, ó. Fica de R$ 55,00 também os conjuntos. Ó, que lindo. Esse é Nulinho. Tá lindo, ó, gente. O conjunto. É uma calça com o cropped. O cropped tem bojo. Fica perfeito. R$ 55,00 também. O tamanho M. Deixa até o R$ 42,00. E tem mais modelo de conjunto. Olha esse conjunto aqui. Como está lindo. O modelo da calça perfeito. R$ 55,00 de qualquer peça aqui. Eles vestem até o R$ 42,00. Tanto os longos quanto os midi. Agora eu vou mostrar o tamanho G. O tamanho G, gente. Veste o R$ 46,00 até o R$ 48,00. E olha como ele está lindo. Esse aqui também é no Duna. Sendo Duna com listra. É muito lindo, gente. Ó, perfeito. E também vai ter no Duna bordados também. Ó, pro tamanho G. Que veste o R$ 46,00 até o R$ 48,00. Olha quanto um modelo perfeito. Muito, muito lindo, né? Brasil. Aqui é a oportunidade, gente. Pra você alavanca suas vendas. Aí vai ter eles longos também. Longo e midi. No tamanho G. Fica de R$ 60,00. Certo? Eles vestem R$ 46,00 até o R$ 48,00. E fica de apenas R$ 60,00. Olha. Uma manga muito linda. Perfeito. É um mais lindo que o outro. Então, você que trabalha com o modo evangélico, a gente estava procurando vestidos lindos aí pra levar pra sua loja, encontrou o lugar certo. E o bom aqui é porque a entrega dele é garantida pra todo o Brasil. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, endereço do box, pra vocês não perder tempo. Olham só. O WhatsApp de venda é 819-9590-1395-819-9778-8014. O Instagram é arroba danielifashion. Eles ficam aqui no setor amarelo, rua OBO, 98 e 100. Então é isso, amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Curte, comenta e compartilha.